Amém, amém, amém. 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 Amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Amém, amém. 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 O LgY Fui Criar O LgY Fui Criar Não é Bambá Fui Criar Fui Criar Fui Criar Fui Criar Não na Tumba Não na Tumba E na Tumba Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não E aí Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Majaribu ni umenishika mkono Ukosa wa mungu wangu Mchana usiku Wewe ukosa wa tu Zafari ni uku miata Majaribu ni umenishika mkono Ninatua mawaso unayoni wa tia Ni mawaso ya mani Wala siya mabaya Kano ya matia utulivunia Zito ongo pa mabaya Wewe upa moja nami Ukosa wa mungu wangu Mchana usiku Wewe ukosa wa tu Zafari ni Zafari ni uku niata Majaribu ni umenishika mkono Umenia Nesambelea Wa tesi wangu Umeni paka mafuta Umeni paka mafuta Umeni paka mafuta Umeni reu Umeni reu Nelikuwa nafikiria Kazisa Mwombezi No no nibuka Sinibuka nimbari Bishopo Nimbari ndewige Zafari ni umenishika mkono Umeni paka mafuta Sikumbuki kama ni Bishopo Amiongea Mwombezi ni kama Mwombezi Mwombezi Kumbaki Zafari Kontaktia Kumbaki Kumbaki Zafari Mwombezi Vmenina Kumbaki Kumbaki intensa Kumbaki E aí 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 E aí